Sejam bem-vindos a mais um tutorial do Ivan. Bom galera, nesta videoaula estou ensinando a vocês como deixar o vidro do caminhão no jogo preto sem precisar abrir ele no Zimodeler. Muito simples. Bom, vou fazer o exemplo com o caminhão original do jogo. Então vamos lá na pasta base que você extraiu. Vamos escolher um caminhão aleatoriamente. Vamos escolher o KW-9900. Bom, agora vamos abrir o PMD dele utilizando o X-Editor. Se você não tem em casa é bom você baixar. Veja que está aqui. KW-9900 PMD. Iremos abrir ele. Bom, veja que o nosso PMD já está aberto. Aí agora iremos procurar o mate correspondente ao vidro. Veja que aqui aparentemente a primeira vista parece confuso. Mas é uma coisa muito simples. Ele está indicando onde está o mate. Está na pasta automate. Então iremos na pasta automate. Aqui é a pasta automate. Dentro da pasta DD. Cadê? DD. Iremos procurar o mate FF. Bom, vejamos que esse não é o mate correspondente. Então pessoal, vocês vão procurar e ir procurando até achar. Bom, eu vou dar um pause no vídeo. Irei procurar este mate. E estarei voltando com ele quando já achá-lo. Bom, galera. Consegui achar ele. Está no automate EB. Então vamos lá. Automate EB. Dentro do CAL. E aqui está. Bom, como é que eu sei que esse é o mate correspondente ao vidro? Simplesmente olhando o seu cabeçalho aqui em cima, pessoal. Você que é editor. Ou você que ainda está começando a editar. Ou você que não tem noção. Isso aqui representa grande coisa no desenvolvimento de um jogo. Ou seja, que representa algumas coisas. Representa que tipo de matéria vai ser. Então, pelo tempo de conhecimento que eu tenho no jogo. Eu já sei que é esse aqui. Ok. Vejamos que já encontramos o nosso mate. E agora iremos copiar. A pasta dele. Para ir para a pasta da mod do jogo. Então vamos em mod. Vamos criar aqui um arquivo qualquer. Vamos colocar. Teste. Dois. E agora iremos. Vamos criar a pasta automate. Como está a ordem da pasta original. Iremos copiar a pastinha. Vamos deixar só o mate correspondente ao vidro. Veja que ele está aqui. Bom. Veja que ainda. Ainda ele não é perfeito para ser um mate. E ainda ele é um mate transparente ainda. Que vai deixar o vidro. Como podemos mudar isto? Muito simples pessoal. Agora vamos aqui procurar um mate de um caminhão que seja genérico. Caso vocês não encontrem. Não saibam como é que é. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí. O tipo de cabeçalho que você vai mudar. Vou pegar aqui aleatoriamente. Vocês vão pegar esta parte de cima. Copiar. Opa. Deu um bug aqui no meu computador pessoal. Opa. Ok. Voltou aqui. Agora iremos. Voltar lá no nosso. Nosso automate mode. Veja que está o cabeçalho dele aqui. Agora iremos mudar só esta parte de cima pessoal. Vamos dar ctrl V. Ok. Pronto. Bom. Agora iremos mexer na textura correspondente ao vidro. Porque a textura que representa o vidro no jogo. Ela é uma textura que não vai ficar com uma coloração legal pessoal. Então vamos mudar. Então aqui vamos mudar para. Não. Vamos deixar assim mesmo. E vamos testar no jogo. Vamos fechar aqui. Sim. Do jeito que está aqui já podemos adicionar para o arquivo. Zip. Armazenar. Vamos colocar teste. Ponto 2. Opa. Teste 2. Ponto SCS. Lembrando pessoal. Sempre colocando SCS. Vamos recortar. Vamos colar aqui. E iremos ver no jogo como ficou. Está subindo o jogo. Bom. Agora iremos procurar o caminhão correspondente ao vidro. Bom pessoal. Vai demorar um pouco tempo que eu não sei qual. Aqui. Aqui está o nosso caminhão pessoal. Com totalmente o vidro preto. Veja como que ele ficou. Ele ficou com o vidro totalmente preto. Sem eu precisar ir abrindo o Zmodeler. Bom pessoal. Qualquer dúvida. Vocês deixem o comentário no vídeo. Que eu estarei respondendo. Bom. Valeu aí. Deus abençoe vocês. Fui nessa.